Como é que é família? Tá se bem ou não? Bem vindos a mais um 2 contra 1 E hoje eu tô aqui pra saber qual é a ideia Não, mas a edição não vai ser qual é a ideia Hoje eu vou fazer aqui a análise da nova música Do NGA Ou seja, NGA não, nova música do DJ Richel Com a participação do NGA O título da música é Qual é? E como é que é? Vocês estão fixos ou não? Já experimentaram o leite? Qual foi o resultado? Tem que dizer qual é o resultado Eu vou trazer aqui fórmulas de rígidas A próxima vez é o consumo de gengibre Pra eu explicar como é que funciona o consumo de gengibre Tá bom? Vamos agora avaliar o som Mas antes disso, antes disso Deixa só que eu lê Dois comentários dos nossos escritórios Pra nunca mais lermos comentários Acho que isso é um pouco injusto Com os nossos escritórios Nós somos leais dos nossos escritórios Portanto deixa eu ler aqui Dois comentários dos nossos escritórios Ok? E depois eu venho já com a análise Vamos ler então o primeiro comentário Do Elis Sousa da Arco Oficial David, meu mano Vou dar uma dica Porque o bom é do vosso horror Mas acho que você tem Que tens que ficar só com as entrevistas E outras cenas E outras cenas Deixa o análise e reação com o Inamoto Não é que não fazes bem Mas na minha humilde opinião Cai melhor ao tropa O teu jeito é mais pra dar conselhos E entrevistar Tá vendo? Viste como É democracia E liberdade de expressão Valeu, mas nada de levar mal É o segundo comentário É do Paulo Mendes Que diz X.L.Cypher da Holanda Estão uma semana no ar E vocês não fazem análise Tem medo da batata quente Que você Que vos espera lá O verso do ano 2017 Tem o dono E o povo tá velho E vocês também já viam Mas tem medo da torre De vossos amigos Que foram levados Assim foram os comentários Dos nossos subscritores Manos que são leais Um props pra vocês E agora vamos então Curtir o som Qual é De DJ Richel Com a participação Do NGA Vamos lá sentir O que o NGA trouxe de novo Vamos lá ver Apertem os cintos Essa viagem pode ser turbulenta Eu já tô apertando o meu cinto Vocês estão a sentir Cinto de segurança E vocês também Apertem os vossos Ok? Deixa eu meter aqui Esse mano No princípio Vamos lá sincronizar o som Então DJ Richel NGA Ok? Deixa eu aumentar aqui o som Let's go Yeah Digital Motion Uh-huh Let's go NGA Ok Estou atrás da fama No bloco de notas, não atinjo notas, mas faço novas notas com essas barras É só um meio por teus trades alcançarem um fim disso ou não Ver os gajos a esquecerem todos os sims Então levante e põe-te na via, pá Começaram as olimpíadas Para pagar a taxa anual na nosíada E eu não te julgo, algumas contas também fujo Desde que eu comprava carros limpos com dinheiro sujo Então porquê que tuas tropas e esses bofles que mandam boca Não se juntem e vão assumir o chefe da comissão da troika Olha pra discurso, sou nice pra todos O sol nasce pra todos Qual é tua desculpa, qual é tua desculpa, qual é tua desculpa Mano fala, mas tão duro, não trabalha, só se pintura Água mola, em pedra dura, tanto bate O sol nasce pra todos, qual é tua desculpa, qual é tua desculpa E é por isso que no Biz sou sério Sou a família tipo Dietz e o Téreo Com os manos em civic down, na batalha tipo Hélio Ou achas que essas rendas são pagas com download E lembra que nem toda gente é nossa gente É pouca gente que a gente toque, realmente foca lente Respeita sons e não palavras porque a boca mente Porca mente, achas que o cota mente Vem na porta a frota é benze Um desafio deixa o mal feitio vazio Senão morres a sede ao lado do rio Tás assado, estás cozido, estás azedo O medo te torna imprudente, mas a razão Afasta o medo da sabedoria Eu tô convencido que é pra melhoria E eu tô convertido E com sentido vejo que A tua cobardia é apenas medo O sol nasce pra todos 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 Qual é tua distrupa? Qual é tua distrupa? Qual é tua distrupa? Mano fala, mas não tu não trabalha Só penula, água mora, é pedra dura Qual é tua distrupa? O sol nasce pra todos Qual é tua distrupa? O sol nasce pra todos Qual é tua distrupa? O grudo não reclama Qual é tua distrupa? Vida tá foda pra todos Qual é tua distrupa? Dá um acordo e vai atrás Qual é tua distrupa? Qual é tua distrupa? Cota tem bons conselhos, mas Só se pendura Bate tanto na rocha Até que eu cura Qual é tua distrupa? Bruxo Dope 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 Niga, qual é tua distrupa? Se até o Quintino Moreira fecha com um bolo Qual é tua distrupa? O sol brilha para todos Eu já curti o som algumas vezes Fiz aqui os meus acontamentos, o meu bloco de notas E eu já tenho propriedades suficientes para avaliar esse som Curtir esse som e avaliar o som Nós vamos começar com audiovisual Audiovisual, o vídeo foi feito pela Digital Motion É pá, a Digital Motion, sempre que a malta está aqui Eu não me lembro dos vídeos que a Digital Motion já fez Eu não me lembro de curtir um vídeo de Digital Motion que não seja fez Portanto, o Nigga está mesmo já num level Muito acima, muito acima E esse vídeo aqui está totalmente dope, um vídeo totalmente simples Simples, mesmo simples Um cenário Tem aí o Monsta a representar O Monsta está a ralhar o Monsta O Nigga está a ralhar o Monsta Porque o Monsta não é o Nigga do problema Então dá-se a ralhar nesse vídeo Por isso é que o Nigga escolheu o Monsta para representar Portanto, é um vídeo tão causado de uma banda, vários ângulos Uma edição muito boa Boa representação tanto do Nigga quanto do Master Qualidade de imagem dope, dope, dope Eu dou nota 10 para esse vídeo Portanto, mais uma vez Um grande apropo da Digital Motion Que de certa forma tem tornado muito rico o nosso movimento Movimento que estou a falar em movimento hip hop Tanto a nível lusófono como a nível nacional A falar da Angola claramente Porque aqui é onde me encontro Portanto, um propósito com a Digital Motion Ou para a equipa toda Que tem dado um contributo muito dope Mas muito dope ao movimento Instrumental O ponto instrumental tem as mãos do Mad Cat O Mad Cat dispensa apresentações Grande da producer Mas é daqueles produtores que no meu ponto de vista Devia ser mais falado Ok? Não sei se... Não sei porquê Mas acho que o Mad Cat devia ser mais falado a nível da lusofonia Já é falado Mas devia ser mais pela qualidade que o artista tem Já trabalhou com o NG em vários projetos Conhecem-se perfeitamente E nessa música o mano traz um beat Daquela vibe dos 90 Da era dourada Do hip hop Tipo a nível mundial Um boom-bap ali a dar Um boom-bap bem dado Um martelo Bem dado Bem rijo E o NG nesse beat A mostrar que é totalmente versátil Em termos de instrumentais Portanto Epá Propósito para esse beat Eu não sei porquê Não tem mais artistas a cantar nos beats do Mad Cat Não sei se o mano cobra boa caro Se é aqueles niggas difícil de acesso Se não gosta de escolher os artistas Se tu tens de ser um gajo Boa fedido para dar os beats É para cada produtor Também tem as suas escolhas Tem as suas preferências Portanto É daqueles produtores Que eu gostaria de sentir mais artistas A cantarem por cima dos seus beats Grande beat Voltamos no time dos 90 Niggas tipo eu Que já ouvem rap A boa time Então Vocês devem entender qual é o feeling Portanto Esse beat tem nota 10 Mad Cat Grande props para ti mano Bom work Vamos então agora para a análise dos Versos destaques Ok? Vamos lá Vamos lá sentir Vamos lá descodificar as barras do NG Vamos lá sentir a primeira barra Que eu selecionei E é a seguinte Isso aqui é um trocadilho rijo Ok? Um trocadilho muito rijo O que é que são trocadilhos? Trocadilhos normalmente são palavras Que são parecidas no som E até na escrita E até na escrita É um significado diferente Aquelas frases que Rapaz no rap Isso é bom e comum Trocadilhos a duplos sentidos Ok? Aqui vamos descodificar Esse trocadilho Ou essa barra do NG Que ele diz o seguinte Então eu vou ler para vocês E eu vou explicar onde está o trocadilho Ok? Ela aqui diz Soco no bloco de notas Não atinjo notas Mas faço novas notas Com essas barras Tenho notas 3 vezes Soco no bloco de notas Ele está a falar dessas notas Que é o bloco dele Provavelmente onde ela aponta as rimas E depois diz Não atinjo notas Está a falar de notas musicais E a seguir Mas faço notas com essas barras Faço notas Faço o combo Ok? Portanto muita informação Numa só barra Esse não é um exercício rijo Ok? Muita gente faz Mas nem sempre sai bem Principalmente quando tu fazes É fixe quando tu fazes bem E tem também muita informação O trocadilho bem usado É sinônimo de muita informação Pode levar muita informação Vamos então para a segunda barra de destaque Ou para as segundas barras de destaque Ok? Vamos lá sentir o mal Deixa só ver aqui se eu lembro as barras Ok? O Engie aqui diz o seguinte As contas também fujo Desde que eu comprava carros limpos com o dinheiro sujo Então por que que esses tuas tropas Não... Esses tuas tropas E essa bofe Esses bofe As que mandam bocas Não se juntam E vão assumir o chefe da comissão Da troika Essa dica aqui É uma dica muito profunda Sim, parece ser fácil Mas é uma dica muito profunda Vocês devem saber o que é a troika Ok? Mas para quem não sabe Eu vou dar uma explicação O que é a troika? A troika é uma designação atribuída Para uma equipa Que normalmente faz parte do Fundo Monetário Que é o FMI O Banco Internacional Comissão Europeia Que normalmente é composta Por uma equipa de consultores E analistas Pela negociação De resgate De resgate monetário De um país Ok? Geralmente quando um Quando um país está Sei lá Em crise financeira Ou está com problemas Eles... Estou a falar da zona europeia Eles recorrem a troika Para essa ajuda Mas só que isso é muito perigoso Por que isso é muito perigoso? Porque quando os países Vão e pedem ajuda da troika O estado Corta muitas coisas E tem muitas medidas Que tem de ser tomadas Quais são essas medidas Por exemplo? Nos impostos Os impostos aumentam E por exemplo As classes baixas E aquelas classes menos favorecidas Afetam e sofrem muito Podem diminuir Por exemplo Subsídios de saúde Do estado Subsídios de desemprego Para um monte de coisas Pensões e etc Diminuem Porque O estado Se sobrepõe A essas dívidas Ou a esse resgate financeiro Ok? Então Acho que vocês perceberam Fiche Relacionando essa dica com o NG O NG dizer Pai Apesar de ele fazer as cenas dele Com o modelo sujo Com o modelo limpo Em vez da bofia E os niggas falam a mão dele Se preocuparem com ele Por ele estar a pegar esse niggas Deviam se preocupar Com o pessoal Que está a pedir ajuda A troika Aqui no fundo Tu vai ser mais prejudicado Tipo Eu não estou a fazer nada Não estou a prejudicar muito Esse pessoal da troika E esse pessoal que está a pedir ajuda Vai lixar muito mais o país Então em vez de estarem a vir Até comigo Vão ter com Estes niggas Estão a ver mais ou menos essa dica É mais ou menos a dica de Epá Não lixa a toniga Tipo lixa o sistema Porque o sistema É que move um país Portanto essa é uma dica Dope É uma dica Boa profunda Vamos agora para o próximo verso destaque Vamos então agora passar para o próximo verso destaque Ok? Diz o seguinte Aqui tem muita dica Mas essa última dica Para mim foi uma dica fixe Que é Lançar um desafio Tipo para tu saís Deixas ao vazio E ires fazer qualquer coisa Porque senão morres A sede perto do rio O que isso quer dizer? Isso aqui É um verso Muito motivacional Que diz que Tu tens as coisas aí contigo Tens as coisas aí contigo Portanto tens de levantar E tens de correr a luta Porque senão Isso é como tu Morres a fome Mas com comida em casa Porque tu tens preguiça De levantar Do quarto E ir para a cozinha te servir Ok? Dá o exemplo do rio Que também é boa dog Como é que tu vais morrer a sede Por exemplo lá do rio É porque tu tens preguiça De pegar De tirar a água Para beber Portanto é uma dica profunda E muito motivacional Já agora continuando Depois o nigga continua dizendo Aqui também tem muitas Muitas informações e muitas barras Mas aqui Eu queria chamar a atenção Novamente a uma técnica Que é Novamente Trocadilhos E faz muito recurso De palavras homófonas Ok? Mas isso depois eu vou explicar Vou explicar um pouquinho mais a frente É que ele fala do Consentido e consentido Também expliquei há pouco Nas primeiras barras O NG fez muito uso dessas palavras Nessa música O consentido Que é Com sentido De ter sentido E não ter E do consentido De admitir E de aceitar Ok? Portanto também são dicas Rijas Fortes Fortes Ok? Portanto vamos agora Para a análise geral Da música Em termos de escrita Em termos de técnica O NG aqui fez muito uso De palavras homônimas E palavras homófonas Ok? Também já expliquei essa cena O que são palavras homônimas? São aquelas palavras que tem Escrita igual Pronúncia igual Mas significado diferente Palavras homófonas São aquelas que tem Escrita diferente Pronúncia igual Mas significado diferente Portanto fez muito O uso disso Em termos de rima Usou muito De rimas Quanto a posição do verso Fez muito uso De rimas cruzadas Em termos de rima Quanto ao valor Fez muito uso De rimas ricas O que são rimas ricas? São aquelas rimas Que não rimam Com a mesma classe gramatical Ok? Portanto quanto a esse aspecto NG teve sólido 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 Na escrita Uma outra coisa Que chamou uma atenção também É essa música do DJ Richelli Eu já disse isso no principio O DJ Richelli tirou um novo projeto agora Na qual essa música faz parte Eu sempre pensei Que o Scratch Foram do DJ Richelli Mas não Quem fez o Scratch Foi o DJ Yoke Ok? Que de certa forma Eu não sei como é que essa música Eu pensei Eu pensei Antes de ver a ficha técnica Pensei que foi o Richelli Que fez os riscos Que riscou Mas afinal não foi o Richelli Que de certa forma Para mim Desculpa Tchê cai a minha lapidela Eu não vou cortar isso Vou continuar a falar De certa forma De certa forma Para mim Não é uma like Não é mal Mas também para mim É estranho Tipo Tu na qualidade de DJ Tirás um projeto E tirás uma música Na qual O Scratch Ou os riscos São do outro DJ Ok? Ao menos que tu A música que já estava feita E o Richelli deu ao NG a música E o NG deu a música toda Teve a mistura Do DJ Kaique DJ Kaique One Love Está aí a bombar Para tirar projetos E a música em termos de qualidade Está muito boa De já também O próprio So Richelli Tem sido um DJ Que tem trabalhado muito Fiz Está com uma dinâmica muito boa De tirar dois projetos Tirou um projeto antes Vai mixando Sons Dos músicos Nos aniversários Portanto Tem dado uma dinâmica Muito boa Ao rap nacional Essa música aqui É muito Era noventa É muito Era adorada Do hip hop É boom bap É DJ É para faltar aí Um b-boy Mas podia aparecer a dançar Vocês sabem que eu sou Boa cru na dança Mas já Essa música Está perfeitamente Mensagem Está lá O vídeo está dope Portanto Uma música fixe Mas um contributo Para o rap nacional Já NG a sua força suprema Tem trabalhado bastante Tem tirado muitas cenas E isso de certa forma É fixe O DJ RG que é o dono da música DJ Jão Props E ficamos então À espera do álbum do NGA Que segundo as mais línguas Segundo as ruas É capaz de sair esse ano Ou o próximo ano Então vamos estar todos à espera Para ver o que é que vem aí Se vamos sentir esse NGA Vamos sentir mais aquele NGA Daqueles beats mais Mais trap Ok? Que no fundo é tudo rap Ok? Numa ponto de vista é tudo rap Não é o beat que define o MC O MC é que define o beat Portanto Já abasai Já finalizai Eu vou dar agora uma de Euronews No comment Tem aqui uma dica É para É para Me chamou boa a atenção essa dica Estás a ver? Me chamou boa a atenção E é para os meus subscritores Vão querer ficar fodidos Vai falar Não, você tinha que me explicar Você tinha que me descodificar Como fazem boite vezes Uma vez uma dica Já não me lembro quem era um artista E eu disse É para Vou deixar que você explique em cima Mas vocês ficaram fodidos comigo Começaram a me ofender ali embaixo Não, não Mas essa dica aqui Vou dar mesmo uma de Euronews No comment, ok? Próximos meus subscritores Inscrevam-se no canal Avisem os vizinhos Tem o sino É só ativar e não receber as notificações, ok? Agora vou meter o canal Euronews Para o No Comment O que é meu No comment O que é meu Não quero O que é meu O que é meu Gota tem boas conselhos, mas só perdura Baco tá no arroz, até que eu cura Gota tem boas conselhos, mas só perdura Baco tá no arroz, até que eu cura